Música Olá amigos do Manto Juventino Estamos aqui para mais uma sessão semanal de unboxing Onde nós recebemos camisas, agasalhos, tudo que é relacionado ao Juventus Onde nós procuramos, recebemos esse material para preservar a história do nosso clube Bom, vamos lá Esse pacote nos foi enviado pelo Edson Freidenberg Bom, vamos abri-lo Música Uma camisa Grenat Com o número 34 Estação do esporte Bom, a camisa está em bom estado de conservação Não, um estado médio, né? Digamos Ela vem com detalhe aqui na manga A manga rompida Mas não é tão estranho, né? Devido ao ano das camisas Camisas mais antigas, realmente o estado de conservação Não é perfeito, não é 100% Não são camisas novas, são camisas usadas Curtam esse vídeo, né? Inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais Antes de agradecer a nós, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau